Chamar meu amigo Dóxio Valdanta Vicente Olá pessoal Vamos cantar pra esse povo maravilhoso Vamos cantar, vamos cantar Testar Eu hei de ver você bater em minha porta Vicente Testar Quem ri por último Ri melhor Testar A vida é isso e o mundo dá muitas voltas Talvez Em uma delas você vá Me encontrar Voz de Valdanta Quem tá feliz faz barulho Quem faz amor Testar Eu hei de ver você bater em minha porta Testar No próximo DVD a gente vai se encontrar Você encontra Testar Eu hei de ver você bater em minha porta Testar Testar É sempre assim quem ri por último Eu hei de ver você bater em minha porta Testar Eu hei de ver você bater em minha porta Testar Eu hei de ver você bater em minha porta Testar Eu hei de ver você bater em minha porta Talvez Nenhuma delas você vá